No último final de semana, aconteceu a festa do peão de Fernandópolis, valendo o campeonato da ACR, a Associação dos Campeões de Rodeios. Com a narração de Gleidson Rodrigues e com as imagens de Arena Bruta, vamos juntos assistir a final do Rodeio em Toros em Fernandópolis 2023. E que final, hein? A respiração dele vai ficando um pouco difícil. A respiração dele, porque é muito atento. A Câmara de São Paulo, o Jardim, a Atenção, 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 a Atenção. Gleidson Rodrigues, Gleidson Rodrigues. Que Rodeio é esse, Fernandópolis? Que Rodeio é esse, Piru? Fala pra mim! O Mauro é uma grande revelação da Serra lá no passado, o campeão de Figueirão no Mato Grosso do Sul, campeão na etapa de Chapadão do Céu no Goiás. E até o Toro vai rodar a favor da mão dele, deu um pulo alto, difícil na saída, só que o Mauro pegou ele e achou o time na montaria. E o Toro vem rodando a favor da mão dele, ele ainda levantou a perna e mostrou o número da bota que tá calçando, mostrou que tá sofrando o peão. O impeachment da briga pelo título, é só de Fernandópolis, é um dos melhores rodeos do Brasil, e o segundo, a maior da semana, ele é o dono do cheque, 92,25. Olhou o pedindo, ouviu calma. Atenção vai pedindo calma novamente, o povo vai esperando, o que sabe na máquina que devola. Atenção, o Goiás do Céu no Gabriel, porque ele vai lá, é rebote, vai parar no Goiás, acompanhou novamente, cadê as palmas? A boca não do aviso, ajuda, olhou no palma. Cleide, São Rodrigues. Cleide, São Rodrigues. Eu vou ver as palmas, cadê as palmas? José Alberto de Castro, calça frouxa, começando a sede final, aliás, começando a disputa final, ele chegou na última colocação, nessa grande final, e pegou um ótimo turno. A região, ele chegou tão grande, mas vem ali, olha, contra o mal dele, e olha como tem a manter o jogo flexionado, bem posicionado, encaixado na corda, ele domina a situação, e faz uma grande montaria, e pode colocar ele na briga pelos títulos. Chegou na última colocação, na final, e agora, sob a liderança, a maior nota, aliás, a segunda melhor nota da semana, 91.50. Trazendo o Roberto Carlos de Santa Fé do Sul, tem gente de Santa Fé do Sul aqui, torcendo por ele. É todo o guardião do Técio Miranda, eu chamo a atenção, não, abriu, 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 boiteira, vai, garota, não vem parar, desceu, acompanhou, boiteira, vai parar, vai parar, pucou. Vamos ver se vai dar conta ou não, sinal de, sinal de positivo, vai ter somatória. É, e o Robertinho vem para no Toro, tem essa montaria com o Luiz da NL, tá no Camarote, juntamente com o Murilo, o Figo, toda a galera de Santa Fé do Sul, no Camarote, e também a pessoa que era festa, o Edna Alconca também tá por aí, o pai do Robertinho. Muita gente de Santa Fé na festa, o pai cortou a roda no final da montaria, escapou não ali, no final, mas já tinha entrado os 8 segundos, e com certeza ele volta a assumir o cheque, por enquanto o cheque é dele, ele pode ser o bem campeão. Do lado tá no toque, ele tem 30 segundos, ali o Silva Green marcou pra ele, ele tem que sair em 30 segundos, se não sair ele é descansificado. Ele tem 30 segundos pra soltar, abriu, 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 briga de galo, abriu, briga de galo, 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 pirou. Um dos touros mais duros do Rodeio Brasileiro, um dos touros mais caros da história do Rodeio Brasileiro, o Sintoro já pulou nas melhores finais do Brasil, inclusive Barretos, chegou muitos títulos de melhor touro, pega lá de novo o Silvano, vocês vão ver, ele tira o pulo dentro do brete, ó, segundo pulo lá fora, aí ele sobra, dá o terceiro pulo, agora ele sobe a dianteira e puxa o Eric lá na paleta e vira pra rodar ao contrário do lado que ele tá pesando ali, ó, e ele vai ao chão e dá a deusa, briga pelo título. Tem que tirar acima de oitenta e cinco dele passar a colocação dele. Por enquanto ele tá lá em cima, tá precisando de ponto. A atenção abriu, 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 briga do salário, aproveitou, vai parar no gol, trabalhou na penecinha do gol, ajuda ele, não faz o modo do jogo, ele encarou, acompanhou o palha. O criativo showman Clayton Rodrigues. O que que é isso, piru, que disputa final ninguém quer cair, piru. É, e eles que chegaram nas últimas colocações Pegaram ótimos touros Que podem colocar eles na briga pelo título Você viu, ele fez uma bela montaria O Gopinat e o Gopinat faz outra E aí eles concluem os 8 segundos O touro rodando a favor na mão dele Ele que venceu a etapa de Araxá Há 3 semanas atrás Mostrou que tá na briga Tá na briga pelo título Tá vivo na briga e aí anota Atenção, ele vem do sétimo Se é Vicente da Cisinha Ali na ponta do Técio Miranda Mas ainda não tá tudo em donar Anualmente impulsou Mas do outro lado vai parando por ele Acompanhou mais uma vez, pegue as palmas Aproveitou o menino, palmas pra ele Vamos ver, Piru, se ele tira o primeiro lugar de Fernandópolis ou não Fala, Piru O Zé Vicente, o lutor Arena Bruta Faz uma bela montaria de contra Mão sobre a corda com a mão esquerda O touro vem pra direita Ele solta o corpo também as pernas E pega na hora certa Sabe usar o jogo de cintura E ali, o movimento do braço Na medida certa Movimento com cautela Ele não pode atrasar nem adiantar O movimento do touro Ele faz uma bela montaria O outro está na briga pelo título também E agora, será que ele pega o cheque? Será que não? Vamos ver a nota Vamos ver os números Emerson, 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 Escarposo Ele é de Assista, atorbeou Atenção É do 20 anos do teste O Miranda, o Sepacol Que vai decolar Vamos ver você Vamos lá Acumitou o gol E diminuiu na rola Acumitou novamente Corta no boi Corta no boi Corta no boi Corta no boi Cintura de Cintura de Cintura Cleidson Rodrigues Os últimos segundos foi na raça Os últimos segundos foi na força, piloto Daí o Sepacol Ele já foi o campeão de Barretos na final da PBR Ele também jogou o Carreiro Palestina Campeão de Grandes Odessa pelo Brasil O touro vem na contra, irmão dele Vocês vão ver que o touro puxa na paleta E ali na contra, irmão, ficou mais difícil Ele voltar no lobo do touro Só que ele desiste Ele vai brigando, pulo a pulo Mesmo o torque pinturado na lateral do touro Ele vence os oito segundos Agora vamos ver a nota E a avaliação dos juízes Como que fica Aqui é lá, Nathanael Augusto Ele é diferente, o dobro e excelente aqui Portanto é um camisban É portanto não tá, acho melhor do que tá na disputa final Olhou novamente, portanto é a testa Abriu, 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 proteira Entra aqui, entra aqui, ajuda ele Mas também foi o menino de cara O show lá e espalha em Tua final Segurou, deu tempo ou não? Vamos ver se vai dar tempo Deu tempo, ele vira, ele vira, ele é gatinho, ele é gilda, palmas pra ele Olha, o Natanael montando dentro de casa no touro talismã Esse touro conhece desde Garrote quando pulava nos jovens touros Um dos melhores touros do Brasil E aqui, ó, entrou rodando a favor na mão dele, ele entrou com o corpo pra frente Jogando o braço, ficou forçando o quadro dele pra fora da roda Abrindo ele um pouquinho, mas ele tenta encaixar Brigou, pula, 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 segundo a segundo E venceu a montaria E com certeza vai vir volta gorda por aí Então, ó, a maior da semana que agora No volta, dois pontos Ele é o novo líder O atual líder da ACM ficou por último E agora, se ganhar essa, é dois títulos consecutivos Abriu, abre o panteio, bombou na garota, foi pensar Abra, a cara do boi, acompanhou o fulho, ele jogou o braço A risco da final, Fernando Alves, ele não vai fazer o ar A gente vai fazer o ar O Clayton, o Clayton, o Clayton, o Clayton, o Clayton, o Clayton, o Clayton Vamos ver, vamos ver se ele tomou o chefe Vamos ver se ele é campeão Ele vinda E o menino da lupa vermelha vinda Os amigos abraçam, salva-vindas Vamos ver Fala, Peru Ele venceu em dia, por aí, semana passada E pode ser o segundo motivo Um seguido Vencendo duas semanas Toro Robertinho Pode ser o mínimo E pode perder a dor Com os consecutivos Agora, resta saber a nota O Toro vai dar um favor Na mão dele, ali, ó O Toro instigando o corpo Sentando as pernas Pegando Movimentando a perna de dentro Aí de fora Tentando achar Na montaria O Toro exigindo toda a competência dele Agora, vamos ver a nota Ele é o campeão 92, é o segredo O campeão 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 Obrigado.